Ei gente, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Eu sou a Dani Formigueiro, pra quem me conhece. Toda semana a gente traz uma receita nova pra você. Uma receita pra você fazer pra família ou um excelente faça e venda. A receita dessa semana, gente, que é boa demais da conta e do jeito que a gente gosta. Eu falo sempre que receita não tem que ser complicada, tem que ser boa, tem que ser saborosa. Tem que ser lucrativa pra quem for fazer pra poder vender e arrasar na nossa casa, na nossa turma aqui, na nossa família. Se vai fazer, quer fazer uma média, dá por mim, faz esse bolo. Qual bolo, Dani? É o bolo cocada. Hoje é um bolo cocada bom demais da conta. E o que você pode fazer? Também substituir o leite da massa por leite, o leite de coco pelo leite. Adicionar paçoquinha e no lugar do couro, colocar amendoim torrado. Gente, fica muito gostoso, fica muito saboroso. E essa receita de hoje, eu tenho certeza que vocês vão fazer, vocês vão marcar, gente. Presta atenção nas dicas, presta atenção nos truques ali, que eu tenho certeza que vocês vão me agradecer por essa receita. Vai por mim. E ela é muito fácil. Papel e caneta na mão, anota aí. Bora lá! O bolo é muito simples, muito fácil, mas não perde os pulinhos do gato, não, tá? São alguns macetinhos simples, básicos, é que vão fazer a diferença no resultado final do seu bolo. Eu já deixei aqui, previamente, a minha forma untada. Vocês sabem que eu uso, eu sou a louca do desmoldante, eu uso só o desmoldante ultimamente. Mas, você pode usar, untar, né, com farinha, com óleo, enfarinhar, mas tem que estar bem untado, tá, gente? Tem que estar bem untado. Então, vamos lá pro fogão? Bora lá! Aqui, gente, eu já coloquei minha panela. E vou colocar o açúcar. Você pode colocar aqui, gente, o açúcar, na medida que for derretendo, você vai adicionando. Se você tiver um pincel, você pode passar o pincel aqui em volta, pra não correr o risco de queimar, tá? Com água. E caramelo, gente, se queimou, é jogar fora, tá? Derretido. Ó, vai colocando aos poucos. Tem gente que gosta da calda com aquele amargorzinho no final. Aí, você precisa deixar mais um tempinho. Aqui, ó. Olha como que as bolhas estão, gente. Estão vendo que as bolhas, ela engrossou. A calda já está mais grossa. As bolhas estão maiores. Você vê a diferença, ó. Não é ponto de fio, totalmente grosso. Não é. Porque ela vai engrossar essa calda quando ela esfriar. Enquanto eu vou pra massa do bolo, eu vou levar pra geladeira ou pro freezer rapidinho, pra dar uma firmada. Pra quando eu vir com a calda, com a massa, não misturar. E a massa, gente, é muito simples, ó. Eu venho aqui com os ovos. Venho aqui com o óleo. Venho aqui com o leite de coco. Agora eu venho com o açúcar. E a farinha de trigo. Eu vou adicionar aqui, de uma vez, o meu fermento com a farinha, tá, gente? Farinha peneirada, tá? Ele não pode ser desenformado frio, porque a calda vai firmar, né? E aí vai ficar difícil de soltar depois. Então não pode ser frio. Você vai tirar do forno, espera uns 10 minutinhos. Vai tá morno ainda. Aí você desenforma. Tá aqui o resultado, gente, da nossa receita de hoje. O nosso bolo cocada. Gente, aqui a cocada fica em cima, com o bolo molhadinho aqui embaixo. Derrete na boca. Gente, é muito gostoso. Façam aí, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vocês não vão se arrepender. Façam. Olha aqui, ó. Tá vendo que tá faltando um pedaço aqui, né? Porque a turma já detonou, gente. Não esperou, não. Não quiseram esperar, não. Mas tem aqui a nossa massa. Deixa eu mostrar aqui. Tá bom? Muito fácil, rápido, prático e delicioso. Fazendo, não esquece de marcar a gente, não. Arroba Martiminas Atacado e Varejo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, todas as novidades que vão para o canal aqui no YouTube. Tá bom? Um beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.